Cadê? Agora a gente vai dar essa volta aqui. Pera, tira essa bosta daqui. Pronto. Não, ficou fácil. Ficou fácil demais. Só botei HP e ficou... Negócio que eu demorava horas pra fazer. Agora eu faço em dois segundos. Tem alguma coisa ali. São humanos. Não, Scalch. É, agora tu me complica, meu amigo. Foi um. Tá vivo ainda, não tá não. Ah, ah. Filho da... Porra, resistiu. Porra, é? Ok, agora é tranquilo. Deixa eu usar logo o ultimate nele também. Acabar logo com isso. Outra coisa também que mudou bastante o jogo é que agora eu tenho ultimate. Isso aqui dá dano pra caralho. Dá muito dano e não custa nada, praticamente. Peguei coisa pra caralho aqui no chão. Beleza, a gente tá indo pra... Missão ali, aqui. Ah, lixo, esconderijo. Pronto. Igual vão ficar mais roubados ainda. Na verdade, não porque eu não quero deitar. Eu quero fazer o hospital antes da gente deitar e dar os últimos upgrades. Cara, eu não vou pegar a doença da cefaleia. Cara, cura pra cefaleia. Meu Deus. Cordeína. Cordeína. Cordeína, tá difícil de achar essa Cordeína, hein? O que que tem aqui? Ah, esse cara acho que é pra eu ficar pegando munição. Quando tiver acabado. Acho que não dá pra carregar a munição toda que a gente pega. Onde tá vendo isso? Tá, eu tenho que vir pra cá. Será que eu ouvi barulho de passe me seguindo? Aqui. Ué, tem coisa ne? Tem mais. Pronto. Eu tô tentando lembrar o nome dos vampiros é Ascalon, tá escrito ali na minha missão. Eu abri de novo porque eu queria confirmar pra onde o casseto tá apontando. Eu não posso entrar. Tá, agora ficou a dúvida. Como é que eu vou chegar nos caras se não dá pra ir nem por aqui nem por aqui? Tá, agora... Agora... Agora você me pegou, cara. Eu vou ter que vir por aqui então. Ou por aqui. WTF? Não acredito que eles vão fazer dessa volta toda aqui de novo. Não dá pra abrir isso aqui não. Não dá pra abrir isso aqui não. Pronto. Não deixou cair nada. Ou seja, deixaram aqui alguma coisa? Também não Um deles tinha deixado Beleza Ah Ué Ah tá, eu tô vindo pra cá agora pra tentar vir por aqui Beleza Tô doidão Tem que achar uma saída pra cá Ah tá cheio de vampiro aqui Ai Ih tô sem coisa Vou ter que usar especial nele Não matou Beleza, eu tenho que aumentar minha cura Cara, minha cura tá muito baixa Ah É pra cá Só que aqui eu já sei que tá fechado Vamos de novo só de palhaçada Só pra confirmar Se não abriu agora Por algum motivo estúpido, né Ou se eu não tinha deixado passar alguma coisa Ali Oh caralho Ué, cadê o outro? Tinha mais um por aqui, não tinha? Não, foda-se Vambora Não dá pra abrir aqui Ah, tá aberto agora? Não era aqui que tava fechado? Não É aqui na frente Não dá pra subir ali Ué, tá fechado Olha só Ali Tá barrado ainda Tá barrado Não dá pra subir por aqui É, vou ter que dar a volta então Aqui atrás Caralho Esse jogo tá me trollando, meu amigo Beleza, vamos lá O trem passando ali Bem, imagino que não vai ter mais bicho nenhum por aqui Eu já limpei tudo Na real tem um ali Isso aqui é fraco Na real qualquer coisa é fraca Agora que eu botei HP Cadê o que tava aqui embaixo? Ah, tá ali Eita Tô abusando Tô abusando Prontinho Opa Pega Isso aí, vambora Mais um ali Ah, droga Me deram Me deram a flechada Tem outra ali Caralho Tem mais um ainda Não, aquele ali é o que tava aqui Vou morrer, vou morrer Caralho O que veio pra cá me travou Fiquei desesperei na hora ali Fiquei desesperei Tentei ir pra trás Mas tinha parede atrás de mim Sou um retardado É só uma porrada Cara, é muito azar Cara, ele tá ignorando meu dano Como assim? Ah lá Ele não tá levando dano Cara, ele tá Não tem o que fa... WTF Ele sugou minha estâmina Eu achei que aquilo ali tirava vida Ele suga a estâmina Tipo, sem estâmina Não dá pra desviar Não dá pra bater Não dá pra fazer porra nenhuma Caralho Que roubado, velho Não, isso aí foi troll agora Pô, joguinho Você encontrou uma nova forma de me zoar Muito bem Quando eu ver aquele negócio saindo do vampiro Eu tenho que ir pra longe Não fica Pô, trolu Eu achando que tava tirando vida Tava cheio de vida Fiquei parado Fiquei sem estâmina Que bosta Pô, cara É pra arranhar a mãe Ai Ai, caralho Ok Pera aí Chega de palhaçada Você não vai fazer isso comigo de novo não, jogo Você não vai fazer isso comigo de novo nem fodendo Não, para Chega Ah, tô nem aí Vambora Preciso de sangue Tô indo pro lugar certo Essa porra Tô pra direita Vai ter duas mané ali Ok Ok Eu escalei de branco Ou eu passo por eles Ou eu luto, cara Mas é claro Eu sou retardado Então vambora Estâmina Ai Filho de uma égua Tem que ter cuidado Que os poderes deles Passam por dentro da parede Que o cara usou alguma coisa em mim ali Ou tentou Ai Morre Já vê que tu vai tentar usar alguma coisa em mim Morre de uma vez, cara Acabou Não acabou Ele leva dano na barrinha branca, velho Que filho de uma Nossa Caralho Ok Vamos passar direto Chega Porra O bicho leva dano na barra branca Vai tomar no cu Nunca vi um poder tão roubado como esse Meu boneco devia ter um desses Vamos lá Vamos rushar Vamos rushar esses postos Já matei muito deles Chega Caralho E eu achando que eu já tava roubado O jogo conseguiu criar uma coisa mais roubada ainda do que eu Nossa senhora O sofrimento faz parte da condição mortal A dor Nunca termina Eu sei bem disso Pronto Isso aí tá bom já Vamos embora Não vai Não vai se não Não vai se não Ai Só vai Só vai Pronto Resolvido o problema Ai Ai caralho Porra O que eu tô falando O cara atirou de costas O cara atirou por dentro dele mesmo Tá Isso aqui é a casa da mulher Não é pra cá que eu quero ir É pra ali Ô caralho Por que que entrou no negócio da Steam Que porra foi essa Abri o menu da Steam Pra mim aqui Doidão Tá É aqui mesmo Pra onde eu tô indo Aqui pra esquerda Mas se eu não me engano Aqui também tava trancado O ar foi essa? Tem alguma coisa aqui? Não É, aqui tá fechado, não dá pra passar por aqui, por esse portão Então eu tenho que achar uma outra forma de passar pra lá Essa arruela aqui tem um monte de gente Pronto, só vai Tá, vou seguir esse caminho aqui e tentar passar por aqui Vamos ver se vai, né? Ih, sangue Gostei desse barulho, não Nossa Isso aí, meu irmão, mata mesmo Isso Não, atira mais pra ter certeza que tá morto Isso foi o vampiro que eu vi antes Essa guerra não precisa morrer Nem deveria mesmo não, esses caras têm que morrer mesmo Cadê a mulher que tá passando mal? Nem vi ainda Ué, ué Tá, não é pra cá, é pra cá mesmo Fala o cassete só mostra pra onde o boneco tá virado e não a câmera Tem que virar o boneco antes de apertar o tab pra poder ver se tá no lugar certo Porta destrancada, mas o caminho aberto Belezinha E pelo jeito é pra cá mesmo Derrubar esse portão aqui O portão norte Nunca me senti tão triste de voltar à casa Já tô vendo o bicho ali Beleza, vamos ver pra onde ir pra cá mesmo Só seguir esse caminho aqui Tem alguém aqui do lado Cara, quase não leva dano da minha arma Preciso dar um upgrade nela seriamente Matei Matei Bora Pra cá, né É só seguir essa estradinha aqui Teve alguma coisa aqui, não teve? Não É, a luz A iluminação desse jogo é muito estranha Pau, tipo, as coisas ficam brilhando Do nada O clube Ascalon O coração da sociedade britânica Não é tão sétil como eu esperava Olha a casa que os caras usam, velho Beleza, você é Charlotte Ashboy Eu conheço uma Ashboy Mas já já eu converso com vocês aí, galera Deixa eu falar aqui primeiro com os meus amiguinhos aqui do Ascalon Ver a matança que vai rolar aqui dentro Vambora Eu esqueço da porra do loading Deixar minha cara feia aqui Pelo menos por enquanto, né? Que tá dando esse reload aí Olha o sistema horrível pra ver Caralho, o que o loading demorado tem assim Isso aí, vambora Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume The Ascalon Club only summons or ostracizes What is your business tonight? I received an invitation I'm Dr. Jonathan Reed Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed Please proceed Lord Redgrave is waiting on you upstairs Redgrave Trúmulo vermelho Arthur Pembleton Pembleton Vejamos Caralho, tem um monte de gente lá em cima Lord Hamsley Sheffield Finney Hutchinson Todos eles usam Lord no nome Tem um desconhecido ali Dois Um parece ser um doutor E o outro parece ser um Drácula Pois é Olha a zona que tem esse lugar I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture Hum Vamos saqueando, né? Ou de sempre Tudo que eu vei brilhando aqui a gente mete a mão Vamos ver se a gente encontra algum diário aqui ou algo do tipo Eu espero que não, porque é a mais leitura pra eu fazer Chave para o porão da Ascalon Interessante Me pergunte se eu devo ir no porão antes de falar com eles ou depois Dá pra ir Mas já tamo aqui, então vamos falar com eles Dá pra mexer não Pô, é legal Ah tá Grieving My good friends, if I may have your attention Behold our visitor, the good Dr. Reed Newborn of blood so pure and strong That even my friend Fergal Bansha was no match for him Here, here Come forward, young Econ For we have so much to discuss Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed I am Lord Redgrave Earl of Bristol and chairman of this exclusive association Lord Redgrave At last we meet I've been eager to make your acquaintance I've heard some astounding things about you Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed Thank you, my lord Lady Ashbury expressed your wish to meet me Yes The lady has always been a useful acquaintance Though not always reliable Is she a good friend of yours? Yeah, please Yes, she is I may even say I admire her property and her kindness She has helped me since I was reborn Hmm, the centuries have taught me never to trust a woman completely Especially if she is a mortal Too prone to emotions, if you ask me Too fickle when it comes to important decisions My lord Do not expect me to speak ill of Lady Ashbury Of course not And I praise your loyalty Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of this skull plague that threatens London and the country You have been on the front line in the East End But the time has come to open up a second front here The epidemic has escaped the quarantine You have new cases of the outbreak We don't know for certain But we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain Huh Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant You, on the other hand, Doctor Proved yourself much more worthy You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns We shall have time to talk about all this, Doctor Reeve But first, I should like to get to know you better Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no I also wanted to meet the intriguing Ekon Who made such a powerful progeny of his sister You have not learned the name of your maker, am I correct? Hmph No, I haven't Have no embarrassment, Doctor Reeve We all make mistakes But whatever your lineage You are definitely Ascalon material What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club And to serve me as such Tem perguntas para mim Before I accept, I have so many questions Please ask What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crowd That you become a loyal servant of the British Empire Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club I alone am entitled to make demands of our members And I do appreciate obedience Ah, right, in a certain way Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No No Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire But the true nature of the true nature of the true nature of its members remains a secret What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall The greatest knight to ever lived As was he We are sworn to protect the British Empire William Marshall William Marshall founded the Ascalon Club Not exactly William Marshall granted me immortality And I founded the club a few years later The good knight has been gone for so long What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George Glorious patron saint of England when he slew the dragon And like that lance We pierce the hearts of all our nation's enemies Sabia que eu reconheci isso de algum lugar, Ascalon? I killed Fergal Who claimed to be one of yours Sent to cleanse the east end of all Scales Will his death be an issue? Do not worry My priorities have changed Fergal was a zealous servant of mine But like any servant He had his limitations And is readily replaced if necessary Tá, fazer o que? A única opção que tem Eu concordo de joinha o clube Isso é boa notícia Boa notícia, verdade, nesses tempos cruciales Vamos informar a Assembleia formalmente E proceder com a sua iniciação Minha iniciação? Não se preocupe Nada fancy, nem dangerous É só que nós, os membros do Ascalon Acreditamos que tradição e custom São o fundo deste país Meu querido membros Dear amigos Please gather and welcome this Econ As one of our own Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed In front of the most sacred blood The blood of our beloved William Marshall Speak now Will you serve and protect the crown As he did? Yes I will Then young Econ It is time to testify with your blood It is time to sign the book of allegiance I know it's awfully gothic and a tad pedantic But England's traditions are the backbone of our nation As he did Bem-vindos. Bem-vindos ao clube de Ascalon, Dr. Reed. Mantenha seu lugar entre os preços do lance. Um de nós. Um de nós. Olá. Então... Então... Já começamos o mal. Já começamos o mal. Já começamos o mal. Eu pensei que era o Fergal que voltaria, mas não. Aquele criatura nem falava inglês. Isso foi bem, mas não. É sempre útil para fazer uma espécie de truque. Especialmente antes de uma batalha difícil. Você tem a fazer um general, meu senhor. Eu era. Mas há muito tempo. Bem, não é um general. Mas um defenador orgulhoso do crown. Então, por que você realmente queria me encontrar? Direito ao ponto de novo, jovem aircon. Tudo bem. Vamos falar. Você e eu, Lance Spera. Estou ouvindo, meu senhor. De acordo com meus espios. Você trabalhou com o Dr. Edgar Swansea sobre a epidemia. E as suas encontras foram bastante alarmantes. E elas podem controlar você apenas por ter o seu nome. É a mesma coisa em algumas coisas de vampiros. Que um vampiro pode ter controle sobre o outro. Só usando sangue. Alguns vampiros. Algumas raças. Espero que nesse jogo não usem isso, né? Senão, fodeu. Você conhece Edgar Swansea? Não, pessoalmente. Mas eu disse que ele tem algum tipo de fetiche imortal. E é um bom amigo de sua. Isso te preocupa que eu o considero meu bom amigo? Assim que você não revelar nada do clube. Por que eu deveria te envolver em conversas com o Dr. Swansea? Você está espiando em mim? Não, pessoalmente. Eu realmente deixo esse bairro. Mas, uma vez que ele encontrou você, Fergal me deixou informado. Até que você deixou um fim à sua missão. Quem era Fergal, porra? Quem era Fergal? Quem era Fergal? Quem era Fergal? Eu não vejo ele sepando tia com os outros no clube. Fergal Banshaw era o meu esquadro de um tipo. Mesmo antes de me tornar aquele magnífico bicho. Ele era um bruto. Ele me serviu bem por décadas. Não, eu quero dizer, o que ele era? Ele era, claramente, não era um vampiro ordinário. Não, ele era um vulcão. Todos os músculos e instintos. Ele era um bruto. Ferociousmente território. Os mortais frequentam eles como os homens. Você sabe que ele matou? Sim. Você vai me dar o mal para a minha morte? Claro que não. Sua vitória foi impressionante e coragem. Você ganhou meu respeito. Bem... Mas seria o que tinha dito então? Sim, eu estou convencido que a recentemente invasão de Frenzid Scals em Londres é diretamente ligada com a epidemia. Isso não é o fluido espanhol, mas algo mais. Eu estaria feliz de ouvir mais de suas descobrições, Dr. Reed. Mas, para agora, a minha principal preocupação é a segurança dos habitantes de Londres, tanto mortal e imortal. O que você quer dizer? É... Alarmovado pela epidemia, a guarda de Frenzidense começou um guerra contra os vampiros britânicos. Para impedir a situação, devemos derrotar os escals. Os escals são os veículos hostiles de contagem. Isso é verdade. Mas, primeiro e mais, são vítimas. Eu entendi, Dr. Reed. Muitos dos novos escals, que caminam as estrelas na noite, eram bons cidadãos britânicos. Mas eles devem ser colocados. Então... O que você quer que eu faça? Eu quero que você investigue a cidade bem. Eu tenho razão de medo de que há casos de contagem em esta parte da cidade. A nossa prioridade absoluta é encontrar e limpará-los. E como você quer que eu faça? É necessário, Dr. Reed. Você agora é membro do clube de Ascalon, e você tem carte blanche. Interrogue os locais, segua todos os seguidores que encontram, e obtenha resultados. Beleza, né? Vambora. Estamos com... Quatro horas e meia de live. Vamos bater cinco horas. Mais uns trinta minutos. E vamos fechar por hoje, galera. Já está começando a bater o sono aqui de leve. São duas e uma da manhã. A gente viu o que aconteceu da última vez que eu cheguei, né? Com... Com o sono. Eu fiquei duas horas e meia naquela maluca. Ali. Tem esse imóvel aqui. Não dá pra eu mexer nele com o cara aqui. Eu nem tentei falar com os outros, né? Bem-vindo ao Ascalon. É, ele não vai falar comigo. E foi bem o que eu falei. O cara me... O cara praticamente falou pra eu matar os Skulls. Eu não quero matar os Skulls. Não aqueles que eu conheço, pelo menos. Os que me atacam eu desço o cacete. Tá louco. Então, agora é o seguinte. A gente vai rodar aqui na cidade. Falar com quem tem que falar. Ver se pegamos coisas novas. Daí a gente vai... Pro descanso, né? É. Daí a gente vai descansar pra dar um up. Nas nossas habilidades. E ver o que que vai acontecer na cidade. Apesar que era melhor... Eu terminar as outras missões pendentes, né? Do outro estado. Eu acho que o Lord Redgrave... Apenas sugere que eu tenha sido... Um vampiro antigo antigo. Sugeriu? Todo mundo sabe disso já, cara. A gente já tem certeza disso. E aí, minha filha? E aí, minha filha? É. 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 É.